O galo cantando no terreiro, anunciando que o dia raiou No rádio, a voz de um violeiro, cantando seus casos de amor Longe da cidade, pouca vaidade, na alma e um coração sem dor Um beijo a flor moreno, num dia sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz